Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos realizar a atividade da página 21 na nossa coxina integrada 3, isso mesmo, maternal. Nós vamos falar sobre os materiais macios. Vocês se lembram que nós trabalhamos alguns materiais que são macios e materiais que são ásperos? Sim, mas hoje nós vamos falar sobre os materiais que são macios. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A lã, sim, a lã é um material macio. A lã. O tecido, o tecido também é um material macio que dá para fazer as nossas roupas. O algodão. O algodão também é macio, ele é muito fofinho, não é verdade? E o EVA, sim, é um material escolar que nós utilizamos. Ele também é macio. Então, lá no nosso registro, na coxina integrada 3, na página 21, nós vamos fazer o nosso registro aqui dentro dessa moldura. Nós vamos colar esses quatro materiais que a professora Marisa enviou para vocês. O algodão, a lã, o tecido e o EVA, certo? Dentro dessa moldura, nós vamos colar a utilização da cola. Lembrando, um pinguinho de cola e colou os materiais macios, combinado? Eu tenho certeza que a atividade vai ficar linda, sim. E é importante que vocês sintam também, que vocês explorem, passem a mãozinha e vocês vão ter sensações e vão ver o quanto o material é macio. Eu espero vocês nas próximas aulas. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho